A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural reuniu mais de 60 deputados na primeira reunião após recesso legislativo para votação de requerimentos e discussão de projetos de lei que dependem de aprovação da comissão. O repórter Felipe Barcelos tem outros detalhes. A sessão marcou o retorno das atividades da Comissão de Agricultura após o recesso legislativo. Com a confirmação da presença de mais de 60 deputados no sistema, os trabalhos foram iniciados oficialmente. São 30 requerimentos e alguns projetos de lei também. A maior parte dos requerimentos são pedidos de audiência pública para debater temas importantes, cada um na sua região do país, com as suas particularidades, de acordo com a vocação local, regional, cada problema tem as suas características e vão demandar soluções também diferentes. Então, espero que a gente consiga desenrolar aqui bastante coisa hoje e voltar nesse segundo semestre com muita intensidade. Como primeiro ato do dia, a comissão aprovou um requerimento que pede ao governo federal providências imediatas em defesa dos produtores de leite e de toda a cadeia produtiva envolvida no setor. Para o autor do requerimento, o deputado Domingos Sávio, a importação de leite em pó de países como Argentina e Uruguai está tirando a competitividade do produtor brasileiro. Ontem, o deputado Rafael me mostrava aqui uma fotografia de uma gôndola de supermercado com uma caixinha de um litro de leite a mais de R$ 7,00. Mas o produtor lá na ponta recebendo pouco mais de R$ 2,00 para uma atividade que o custo dele é mais do que R$ 3,00 para tirar um litro de leite. Agora precisamos que o presidente da República, que os ministros, tomem a decisão, incluem o leite na lista de exceção e ele passe a ter que pagar imposto para entrar no Brasil. Aí essa importação predatória para. Ainda sobre o tema, outro requerimento aprovado deverá promover, durante o semestre, na comissão, uma audiência pública para debater o preço da produção do leite e as importações do Mercosul. Segundo o autor do requerimento, o deputado Emidinho Madeira, é preciso encontrar soluções para diminuir os custos de produção para o produtor rural desse setor. Eu vou falar do que custou o plantio da silagem o ano passado com o preço dos fertilizantes. Lá em cima, grifosato, um custo muito alto da comida. E o leite, ele entra para a boca da vaca. Se você tratar da vaca, tiver um bom manejo, você vai produzir. E como que você vai tratar? Com uma silagem cara, ração cara, energia, tudo caro. E o nosso país abrir a porteira para os outros países mandar leite para cá, onde lá fora tem um subsídio e eles produzem um leite muito barato. Ao todo, 24 requerimentos foram colocados em votação. E um deles, de autoria do próprio presidente da comissão, pedia a aprovação de uma moção de pesar pela morte de Alisson Paulinelli. Considerado pai da agricultura, o ex-ministro morreu no dia 24 de junho em Minas Gerais. Tio Medeiros lembrou do papel de Paulinelli no desenvolvimento do agronegócio no Cerrado Brasileiro. Ele tinha um inconformismo com o Cerrado Brasileiro ser uma região, um bioma tão grande, uma região pouco fértil. Então ele iniciou uma tratativa, uma estruturação, como a Embrapa, por exemplo, de desenvolvimento de pesquisas para viabilidade e recuperação dos solos do centro-oeste brasileiro, do Cerrado. Esse bioma que é hoje responsável pela agricultura de grande desempenho no Brasil e que expandiu as fronteiras agrícolas do sul e, enfim, de outras regiões, permitiu que o Brasil chegasse aos números que hoje se orgulha. Até porque ele é uma daquelas personalidades que pode-se dizer a unanimidade no segmento. Então acho que é uma justa homenagem a ele e também, claro, ao seu legado e à sua família. Além da votação dos requerimentos, a Comissão de Agricultura discutiu ainda alguns projetos de lei que precisavam dar a aprovação da comissão para ter andamento aqui no Congresso Nacional. Um deles, por exemplo, pretende dar ao município de Brejetuba, no Espírito Santo, o título de Capital Nacional do Café Arábica. A área total de café do município é praticamente 90% do território, 11.860 hectares, com a área média por propriedade menos de 15 hectares por propriedade. O parque cafeiro desse município são 35 milhões de plantas, com estande médio de 3 mil plantas por hectare. A produção em 2022 foi aproximadamente 500 mil sacos de café beneficiado, o que gerou um valor proporcional de 512 milhões de reais. Todo amante de café no mundo, amante de café no Brasil, ou todo técnico de cafeicultura no Brasil conhece a história, o empreendedorismo e a visão de qualidade desse povo de Brejetuba, que faz numa cafeicultura de montanha. Com mais de duas horas de duração, a sessão foi encerrada depois da votação de quase 30 itens da pauta. E a expectativa agora é dar andamento com outras pautas importantes para o setor, ainda em 2023. É bem, está no início do segundo semestre, mas o tempo passa muito rápido, né? E a gente tem, entre os trabalhos aqui no Congresso, os trabalhos na base, no interior, nos seus estados, nos nossos estados, né? É pouco tempo, então a gente precisa aproveitar muito bem o tempo que está aqui, fazer com que ele seja aí bastante produtivo.